Mega promoção de lençóis da M Martan, a loja inteirinha com descontos pra você. Lençóis de todos os tamanhos, tem até lençol aqui King, não é isso? Tem lençol King. Agora vamos começar com as grandes promoções, aquela que é realmente imperdível. Olha, esse jogo de lençol, fala do jogo de lençol. Esse é o jogo de lençol solteiro, tá vendo? São três peças, o de cima, o de baixo, que já tem aqui o elástico pra não ficar saindo, e o porta-travesseiro. Detalhe no viés pra você, a gente mostra aqui, viés de seda. Olha, os nossos lençóis, eles têm acabamento com costura, ele tem dobra feita. Por exemplo, esse jogo de lençol três peças, você vai pagar só quatro parcelas de R$ 7,90. É mega promoção de lençóis da M Martan pra você. Aqui você compra direto da fábrica, já com a tradição da M Martan. Agora passa pra cá, vamos falar do lençol casal, e aqui tem uma super promoção pra você. Olha, vamos falar da qualidade, Paulo, do lençol. Esse lençol é um lençol percal, plus 200 fios, é aquele toque mágico do lençol de percal, né? Macio. Macio, conforto pra você dormir vai melhorar, sim, tremendamente. Também aqui o viés de seda. Olha o acabamento do lençol com viés de seda. O lençol de baixo... Com elástico. Com elástico, quer dizer, fartura, o lençol é amplo, é grande. Quatro peças. Lençol de baixo, lençol de cima, dois portas-travesseiros, Você vai pagar apenas quatro parcelinhas de R$ 17,40. Quatro parcelas de R$ 17,40. Você gostou? Só que fica melhor ainda. Agora a gente mostra, ó. Você compra o primeiro jogo de lençol por quatro de R$ 17,40. O segundo também por quatro de R$ 17,40. Então, quatro de R$ 17,40 a cada. O terceiro é grátis. É grátis. Então, olha, é a grande promoção. Olha as cores, minha amiga. A cor de moda. E já vai no amarradinho pra você levar assim pra casa. São três. Você compra dois, o terceiro você vai ganhar realmente de brinde. A Vida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças Shopping, Metrópolis, Center Norte, Morumbi, Anália Franco no Tatuapé e também no Shopping Vira-Lobos, inclusive ao Domingos. Olha, a promoção é por tempo limitado, hein? Por isso que você vem correndo. Vem pra cá, é bacana.